Eu, semana passada a gente falou já de Ventando Ana, eu comecei a assistir, adorei, adorei mesmo, mas aqui parece que já tem muita polêmica sobre, a gente sabe que é uma história baseada em fatos reais, essa personagem existiu, foi aquele golpe incrível que foi dado, todo mundo foi atrás, mas parece que surge uma certa polêmica entre o que é verdade e o que é fantasia na história da invenção da Ana. Claro, todo mundo quer saber o que é, olha aí a diferença, a Julia Gardner, a protagonista, e a própria Ana Sorokin, que você já não sabe se é mais a Sorokin ou se é a Delve, eu acho que isso, todo esse buzz, todo esse agito sobre a série é o que faz a gente ficar lá, você quer assistir e tal. Então, assim, aquele grupo de amigas, na verdade, é uma adaptação para a ficção, para fazer com que a história fique junto ali no roteiro. A história da jornalista que está grávida, isso é a verdade, é a Jessica Pressler, uma jornalista da New York Magazine, que começou a investigar a história da Ana, e aí fez encontros com ela em Nova York e depois seguiu ela até a Europa, onde ela foi conhecer um pouco mais da comunidade, de todas as conexões que a Ana fazia. Uma outra coisa que é verdade é que ela inventou esse personagem, que seria uma espécie de administrador das propriedades da herança da família dela, um personagem inventado, ela criou as trocas de e-mails, trocas de telefones, e assim ela conseguiu fazer reuniões com diversos banqueiros nova-iorquinos, enganando eles, dizendo que ela realmente era dona dessa fortuna toda. Agora, uma, queria só fazer um pequeno comentário, Zeca, porque o que está realmente também causando um barulho por aqui, é o fato de que a Ana está de volta na prisão aqui em Orange County, alguns quilômetros aqui em Los Angeles, ela está presa lá, está detida, vai ser deportada, mas então ela está postando de dentro da prisão aqui. A prisão ali. Dobrou os números de seus seguidores, agora tinha 100 mil, acho que agora tem uns 300 mil seguidores, continua postando e falando de lá de dentro dessa instituição onde ela está, e aí já se sabe quanto que ela levou para poder, para vender a história dela para a Netflix, e isso aí está correndo por aí, porque estima-se que os danos dela tenham sido de 200 mil dólares entre hotéis e contas e etc e tal, e ela ganhou 220 mil das Netflix. É, é o que está correndo por aí, né? Eu acho que isso é uma coisa, assim, eu sei, não vou brigar contra o true crime, que eu sei que é super forte, mas eu acho que isso é uma coisa condenável. Você glamouriza alguém que, obviamente, cometeu um crime, e aí, obviamente, as pessoas acabam seguindo, é uma loucura, mas enfim, não vou brigar contra uma grande corrente assim. Eu fiquei curioso, eu acho uma série bem feita e me entretei. Agora, não vai ter o meu like no Instagram dela, isso pode... Não vai seguir ela lá, não, não vai ter mais um segredor, não. Não vai ter mais um segredor, não vai ter mais um segredor, não vai ter mais um segredor.